Bom dia, bonastinha, bonjour, bonjour A receita nova no nosso canal tem uma receita muito deliciosa, um bolo Na França faz muito esse bolo que chama gâteau des anjos Quer dizer, bolo dos anjos Ele é uma delícia, gente Não precisa levar manteiga, olha que interessante Isso é aquele bolo gâteau veramente dos anjos Que você vai comer, derrete na boca E pega aí essa receita que é muito fácil Para o café da manhã, da tarde, do dia Qualquer horário, maravilhoso Vamos lá com os ingredientes e o modo de preparação Enquanto isso, se inscreva no canal Vai deixando joinha Vamos lá, gente A primeira coisa que a gente vai fazer Vamos bater a clara em neve E aí E aí E aí A primeira coisa que a gente vai fazer Se bateu bem pessoal A clara em neve E o açúcar depois Com a gema de ovo Não precisa de você bater Na batedeira Os ingredientes secos Que são a farinha O limão O suco de limão Vamos dar mais uma mexida Pitadinha de sal Vamos lá Legenda Adriana Zanotto Vamos levar uma forma redonda, quadrada, como vocês preferirem, no forno, já aquecido, 180 graus. Maravilhoso, velho. Olha só, gente, que maravilha. Olha só, que sonho. Aqui a gente mostra tudo, né? Vamos ver como ficou, gente. Olha só. Que maravilha. Hum, no café da manhã. Vou mostrar bem pertinho pra vocês verem, olha. Realmente é um bolo anjo. Viu? Que delícia, que espetáculo. Pessoal, nosso bolo anjo. Ai, que delícia. Realmente é um bolo anjo. Porque ele fica branquinho. Aí eu coloquei o açúcar confeiteiro por cima. Tá vendo, gente? Vocês podem incentivar seus filhos a fazer esse bolo através dessa receita, que é muito fácil e é muito rápido. Ok? E vocês também podem fazer o encheio, o que vocês quiserem. Pode colocar cobertura também, o que vocês quiserem. Tá bom? Agora eu vou comer. Esse aqui é a base. Hum, gente. Na França. Faz muito. Olha só. Ó. Ó. E tem um perfume, um cheiro, né? Que você come assim. Sente no corredor. Da sua casa, né? Na porta da sua casa. Olha aqui. É o bolo anjo. Hum. 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 Delícia. Derrete mais um pouco. Nossa, eu não vou boas. Que delícia. Você pode fazer um creme também. Dá uma goiadinha. O creme de limão. Hum. Hum. Hum, 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 hum. Um beijo. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. Hum, abre a boca, abre a boca, gente. Ah. Ah. Olá, pessoal. Eu cheguei em casa do trabalho. Olha o que fizeram pra mim de surpresa no meu aniversário. A minha filha. Um bolo delicioso de chocolate com macarrão. E eu falei assim, esse primeiro pedaço eu vou dedicar é pra todos vocês. Acabou? Um beijo. Olha só. E feliz aniversário pra mim, né? Parabéns pra mim. E eu vou comer, gente. Olha. Amo vocês, gente. Amo vocês. Olha só que delícia. Pra você. Hum. Beijo. Um beijo.